A terceira pergunta é do inscrito Alderson Jr. E ele perguntou o seguinte Você pode avaliar meu aquário de 2 litros? Hello darkness my old friend Cara, eu não sou pago pra isso, né? Pessoal, olhem, tchau, canal amantes do aquarismo Meu nome é Thiago Prado e hoje estamos aqui a mais um vídeo quer dizer, respondendo as dúvidas dos inscritos Bom galera, como vocês sabem Nós temos essa série respondendo sempre 3 perguntas aleatórias dos inscritos Como vocês viram no vídeo passado E se vocês não viram, então assistam o vídeo passado Eu comecei a mudar um pouquinho essa série Antes eu só respondia respostas técnicas ou do que eu achava, etc Mas galera, eu percebi que, cara, meu Deus do céu Como tem perguntas idiotas, meu Deus Como tem umas perguntas meio, tipo, absurdas Eu falei, vamos usar um pouquinho a galera Eu vou responder, óbvio, eu vou dar a melhor resposta possível Mas galera, tem coisa que não dá, né? Pelo amor de Deus Então estamos tentando dar uma brincadeira básica aqui na galera Bom galera, eu separei novamente 3 perguntas Algumas delas são realmente absurdas E uma ou outra é uma pergunta relativamente boa Então agora vamos para o vídeo A primeira pergunta foi do João Rafael Ele começou falando o seguinte Queria dizer que é nem o vídeo Cara, que paga pau Eu não sei se vocês já perceberam Mas sempre quando eu vou pedir uma dúvida no YouTube Para algum outro canal Eu meio que sempre falo assim Nossa, o vídeo foi ótimo, etc Mas eu nem vi o vídeo direito Mas eu falei para o cara Nossa, foi ótimo Depois ele me deu uma pergunta Bom, acho que não foi o caso aqui Mas enfim Aí depois ele perguntou o seguinte Me gostaria de fazer uma pergunta O aquário de Kingos precisa de termostato? Não, Deus! João, eu vou te fazer uma seguinte pergunta Imagina você estar na sua cidade Que costuma fazer calor sempre Mas de repente fez frio Fez, sei lá, 5 graus Aí você fez o seguinte Tirou toda a sua água, ficou pelado E foi dormir na rua lá meia-noite Ficou a noite inteira dormindo lá na rua Vai ser legal você ficar sem nenhum aquecimento no seu corpo? É basicamente a mesma coisa que acontece com peixes, galera Além de eles terem um sistema de temperatura corporal diferente da nossa Eles precisam sentir termostato Seja um beta, seja um kingo, seja qualquer peixe que for E não importa a época do ano e não importa a cidade, galera Você pode estar na cidade que faz o maior calor infernal possível Sempre vai ter um dia que seja no ano Que é imprevisível Que vai fazer um putadeu, um frio E nesse dia o peixe vai sofrer pra caramba Porque ele não tem roupa Ele tá preso no aquário Enquanto você, bonitão, vai lá dormir com lençol, com cobertor, com roupa de frio O coitado vai estar lá sofrendo Então, galera Qualquer peixe, seja a kingo ou qualquer outro que for Sempre colocar termostato no aquário Vamos para a segunda pergunta A segunda pergunta foi do Douglas Pereira E o Douglas começou da seguinte forma Olá, meu nome é Douglas Galera, o nome já fica por cima, tá? Vocês não precisam repetir o nome de vocês Porque dá pra ver já o nome de vocês por cima Enfim Minha pergunta é o seguinte Um aquário de 100 litros adiante Qual o melhor sistema de filtragem? Canister ou Samp? Bom, galera Não existe uma resposta certa Isso depende muito Depende do quê? Em aquários plantados O ideal é colocar canister Porque não tem perda de CO2 e tudo mais Tem uma série de fatores Mas o Samp Ele é melhor, assim Porque ele é maior na maioria das vezes Então ele vai conseguir ter uma eficiência maior Porém, eu mesmo estou usando um canister Aqui no aquário de 3 quindles E está funcionando muito bem Então não há uma regra definida A questão é você sempre ter a quantidade de mídias A quantidade de perlom A quantidade de elementos filtrantes E a vazão certa para o seu aquário O que não pode ser ter um aquário de 200 litros Do que com um hang-onzinho lá em cima, né galera? Não que não vá dar certo Mas não é o ideal Vamos para a terceira pergunta A terceira pergunta é do escrito Alderson Jr. Ele perguntou o seguinte Você pode avaliar meu aquário de 2 litros? Cara, eu não sou pago para isso, né? Não sou pago Bom, enfim, não sou pago Mas se eu fosse pago Eu... Da vida, né cara? Para vocês entenderem Por que ele perguntou Para avaliar o aquário dele? Galera, eu tenho uma série Para quem não conhece o canal Que é avaliando os aquários dos inscritos E aí eu avalio os aquários Dou uma nota e etc Aí esse indivíduo Simplesmente falou Eu tenho um aquário de 2 litros Você pode avaliar? Claro, eu vou avaliar agora mesmo Zero, pronto, acabou Ah, galera, pelo amor de Deus Não é independente do peixe Independente de qualquer coisa Não dá para colocar um ser vivo Num aquário de 2 litros Tem muita, muita, muita Muita gente que fala Ah, eu estou com tal peixe Num aquário de 25 litros O aquário ideal é 100 Mas estou num 25 Ele está feliz Ele está nadando Galera, não é porque o peixe Não morreu Que ele esteja bem Enfim Ele pode estar nadando Ele pode estar se alimentando Mas porra Você não vai esperar o seu peixe morrer Para dizer que ele não estava bem Né, galera? Quando a gente fala Que precisa de um tamanho mínimo De aquário É porque o peixe gosta de nadar Todos os peixes gostam de nadar Todos os peixes Têm um tamanho específico Vou dar um exemplo A raia A raia precisa de aquários Acima de mil litros E muitas vezes Elas não são tão grandes Assim Mas mesmo assim Elas precisam de um aquário Muito maior que a maioria dos outros peixes Porque é um peixe Que necessita desse espaço Para conseguir se desenvolver melhor Então não importa o tipo do peixe Quando tem aquela letragem Mínima recomendada É porque é o mínimo recomendado Para ele conseguir se Desenvolver Coloco isso na cabeça de vocês Pelo amor de Deus Porque eu não aguento mais Essa galera falando Ah, eu coloquei um peixe na corinha pequena E ele está lá Vivendo Feliz Não aconteceu nada Eu quero que Você que está falando isso Eu quero que você Me prove Que o seu peixe está bem Enquanto você não me provar Com exames médicos Dizendo que aquele peixe realmente está bem Eu não vou acreditar Então galera Pelo amor de Deus Sempre respeitem Esse tamanho de letragem mínima E não existe peixe em aquário de dois litros Pelo amor de Deus Né galera Bom galera É isso O vídeo vai ficando por aqui É Se vocês quiserem ser zoados Porque quer dizer Se vocês quiserem que essas dúvidas Sejam respondidas por nós Então postem nos comentários Eu vou tentar Responder na medida do Na medida do Na medida do possível As perguntas aqui no vídeo E de vez em quando Eu seleciono algumas delas Para responder aqui Para vocês Principalmente aquelas perguntas Frequentes Que a galera sempre pergunta Galera Pelo amor de Deus Não force uma pergunta Se você está perguntando Alguma coisa Que eu estou percebendo Que você está querendo Só ser rezoado Aqui no vídeo Para aparecer aqui no vídeo Eu não vou nem responder Nem nos comentários do vídeo Galera Então Só faça perguntas Que vocês realmente Queiram fazer essa pergunta E que vocês tenham Alguma dúvida Beleza? Bom, então o vídeo Vai ficando por aqui Galera Espero que tenham gostado E se gostaram Não se esqueça De se inscrever No canal E também Dar o like Afinal de contas Isso nos ajuda E isso não custa Absolutamente nada Além de Sei lá Um segundo Na vida de vocês Então é isso Até mais Até mais E aí